Olha, vocês fiquem aí, xaropim e tuniquim, que a gente adora vocês e as crianças também. E vou trazer a revelação do programa do Gugu. Olha, gente, não fala nada pro Gugu, mas eu tenho a impressão que ele é filho do Gugu. Não é só o Zé Augusto, não, que vai nascer. Ele também, acho que é filho, porque ele é a cara do Gugu. Vem cá, Duny Boy! Uau! Que lindo! Vamos lá, Duny Boy! Você gravou o CD, tá o maior suspeço, né? Cantem com ele, hein? Gugu, beijos pra você, meu amor! E pra Rose! Vista, fantasias, alegria É dia de magia É dia da criança Faz o sonho ser realidade Hoje tudo é de verdade É dia da criança Vem brincar, sonhar, sorrir, cantar Fazer o faz de conta ser real A gente pode tudo inventar Só não pode ficar de mal Sinta a fantasia da alegria É dia de magia É dia da criança Faz um sonho ser realidade Onde tudo é de verdade É dia da criança Vem brincar, sonhar, sorrir, cantar Fazer o faz de conta ser real A gente pode tudo inventar Só não pode ficar de mal Hoje é meu dia Eu sou feliz Eu sou criança Pulo, pulo e penso vir Quem quer brincar Vem, vem, festejar Hoje é meu dia Quero comemorar Hoje é meu dia Eu sou feliz Eu sou criança Pulo, pulo e penso vir Quem quer brincar Vem, vem, festejar Hoje é meu dia Quero comemorar Vem, vem, festejar Sonhar, sorrir, cantar Fazer o faz de conta ser real A gente pode tudo inventar Só não pode ficar de mal Hoje é meu dia Eu sou feliz Eu sou criança Pulo, pulo e penso vir Quem quer brincar Vem, vem, festejar Hoje é meu dia Quero comemorar Hoje é meu dia Eu sou feliz Eu sou criança Pulo, pulo e penso vir Quem quer brincar Vem, vem, festejar Hoje é meu dia Quero comemorar Hoje é meu dia Eu sou feliz Eu sou criança, pulo, pulo e cancha Eu sou criança, pulo, pulo e cancha Ei, quer gritar, ei, quer gritar Vamos lá! Aí, Dani Boy, bravo! Fica aqui encantando as crianças, Dani Vai do lado de lá conversar com aqueles Dar um beijinho, um abraço nas meninas Beijinho nas meninas e abraço nos meninos Neste encontro, isso Eu quero falar uma coisa muito bonita As crianças brasileiras têm muitos exemplos a serem seguidos Obrigado.